Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma nova série no canal onde vamos estar jogando o Eurotrux Simulator, cara, estou aqui com um ônibus da Vesper, cara dá uma olhada nisso aqui, cara, um mod bem legal que eu achei na internet, não achei, né? Pessoal deixa disponível, a gente baixa, né galera? Mas é o seguinte, galera, hoje eu vou estar levando os passageiros aqui meio louco, cara porque é o seguinte, ônibus é muito difícil de estar dirigindo, cara, isso mesmo nós vamos sair daqui da cidade de Ribeirão Preto, aonde vamos estar entregando os nossos passageiros sabe aonde, galera? Em Sorocaba, galera, isso mesmo, estamos no sistema aí de mod, tudo BR, cara vamos lá, vamos mudar as câmeras aqui, e eu estou jogando no controle do Xbox One espero que eu consiga fazer alguma coisa, esse ônibus tem mais visão vamos ver se tem a câmera de dentro? Não tem a câmera de dentro, não mostra os passageiros, cara vamos lá, mas vamos lá, vamos ligar a nossa criança, liga ligou? Caraca, velho, não tem nem nada automatizado aqui, cara, olha a seta ligou, beleza, ótimo, vamos lá aê, Joe aê, cara, estamos andando de buzão, velho deixa eu apertar só o F3 aqui F3 não, F2, galera, desculpa o F2, cadê? Não, F3 mesmo F1, cadê? Ah, para, 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 para aí, vamos devagar, pera aí vamos lá aê, cara, é esse daqui? não, é esse? É esse, cara é esse que eu preciso que é ali, ó, tá vendo ali no cantinho? deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui os para-brisas também olha lá, é para onde eu preciso ir, cara, eu preciso ir naquele lugar então vamos lá, vamos devagarzinho, vamos de boa, vamos de boa na lagoa e galera, meta 100 likes nesse vídeo, será que a gente consegue, galera? eu não estou pedindo muito, eu estou pedindo pouco e vamos lá caraca, velho, eu sou muito manobrista aqui, tá ligado? vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa cara, eu tenho dó dos passageiros que estão aqui com a gente, tá ligado? eu tenho dó, velho muita dó, cara imagine, você dentro de um ônibus um cara que não sabe malemar dirigir carro tá ligado? malemar dirigir carro e o cara está de ônibus, cara eu estou com medo de mim mesmo pelo fato de a gente estar caraca, olha o tamanho dessa carreta, velho eu queria colocar alguns mods, cara como o jogo é original eu não sei o que acontece, ele não pega tanto mod eu acabei colocando aquele Brasil total vamos reduzir a marcha aqui aonde que eu vejo a marcha? ah, tá, estou vendo ali no cantinho, cara eu preciso estar sabendo onde é que é a marcha, galera porque se eu não souber aonde é a marcha meu Deus do céu cara, eu estou devendo eu estou devendo mais de olha lá, 10 mil euros eu estou devendo porque até eu pegar o jeito com ônibus, cara cara, você não vai virar aqui, né, cara mano, eu achei que ele ia virar, velho eu tinha quase certeza e convicção que ele ia virar e eu estava querendo colocar uns mods bem bacanas só que infelizmente, cara por ser original o jogo ele não consegue estar caraca, velho tu está rápido, hein, tio vai devagar aí, velho vai devagar aí e eu estou esboelando o motor do ônibus aqui, cara o ônibus não anda, cara o máximo é 90, galera que eu deixei aquele limitador até eu pegar o jeito com o ônibus olha lá, eu já vou bater no guarda e reio, cara eu estou olhando aqui nos nos retrovisores da vida e vamos lá cara, eu estou deixando esgoelar a marcha imagine um motorista desse jeito aqui, cara vai estourar o motor não dá nem nega a turma vai perguntar pra mim metralha aonde tu aprendeu a dirigir, cara? eu aprendi a dirigir, sabe aonde? nas organizações estabajara, cara vamos lá vamos aqui mano pensa numa situação o ônibus começa a pegar ladeira igual está pegando agora agora é o seguinte o ônibus, ele tem uma diferença do caminhão aqui eu notei isso olha lá Sorocaba, Ourinhos, Belo Horizonte e Uberaba cara, estamos aí ah, mano mapa BR aonde eu baixei esse mapa? baixei no baixa aqui sério no site, baixa aqui, velho tem vou deixar dar uma seta aqui porque eu não vou estar cara, está ficando de noite é isso mesmo? é isso mesmo? está ficando a noite? está ficando ah, tardezinha, velho olha lá, 16h45 agora eu dou seta para o outro lado não preciso de seta, metralha vamos reduzir a marcha aqui eu fiz as configurações aqui no botão ai 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 reduz, reduz ai, não para ai, mano, vai caraca, velho o busão parou e deu ré quase, cara caraca, velho é o louco, velho vai vai, acelera, mano caraca, velho eu não consegui eu perdi o foco o fio da miada vamos lá caraca, velho se for depender dessa entrega para eu ganhar dinheiro eu estou na roça estou muito na roça eu vou ficar sem grana tá, deixa eu olhar aqui e os carros estão vindo que estão vindo embrasado, velho deixa eu entrar aí vamos entrar aí ó, cara eu vou entrar ah, não não preciso nem entrar, cara eu vou continuar aqui vou continuar aqui cara, eu não sei o que acontece galera, deixa nos comentários por favor eu quero saber de vocês o que vocês tem de mod para mim estar jogando no Euro Truck Simulator aonde eu quero jogar alguns mods diferentes diferenciado coisa bonita tá ligado a primeira entrega de passageiros que eu fiz bugou, cara eu não consegui estar fazendo o que era certo caraca, velho você sobe em cima da faixa treme tudo o controle quem sabe um dia aí, né a gente consegue caraca, velho caraca ai meu Deus o cara quase bati o busão velho mano, eu tô aqui mais louco que o Batman quero ver se eu consigo olha galera quem tem coragem de andar com o tio metralha velho deixa nos comentários aí pô velho tem que ser corajudo tem que ser forcinhudo senão não vai olha lá, cara olha os catavento os bagulho de energia olha o carrão cara eu tô jogando aí na qualidade no Ultra, velho eu acho, é isso eu não sei nem se eu coloquei no Ultra mas, cara os mods de Euro Truck Simulator cada vez me surpreendem eu nunca tinha dirigido um ônibus, cara a primeira vez vamos lá tô em 11ª marcha aqui estamos descendo a ladeira caraca, velho tem não tem como é que fala não tem radar por enquanto então estamos aí numa média boa dá uma olhada ali atrás no retrovisor sentindo o cheiro né o cheiro da estrada vamos na boa deixa eu colocar a câmera de fora caraca, velho tem que ter coragem de dirigir assim tem que ter coragem vamos mudar essa câmera aí, cara senão eu vou acabar fazendo merda olha lá quase fiz merda já tô indo pra outra pista galera dicas serão bem-vindas velho e tio-metralha tá na área estamos de volta aí, cara logo, logo a gente vai trazer mais algumas séries boas aí no canal vamos dizer assim que coisas deliciosamente é ah, cara vocês vão ver cara vocês vão ver no canal velho vamos lá vamos lá vamos lá cara tô na boa ainda tô no amarelan tô gastando combustível pra caramba tem que manter no verde ali porque senão o combustível vai embora tem essa também aí começa a gastar combustível demais segura dá uma reduzida metralha pra décima isso ultrapassa o carro aqui deixa eu ver tá meio louco velho imagina um camarada dirigindo igual eu busão de verdade velho ah não cara tem que ser parrudo mesmo caraca velho eu tenho que ficar nesse sistema aqui cabeça baixa não dá o cara fica aqui cabeça baixa não tem que ficar aqui olhando os retrovisores esse retrovisor é meio desproporcional galera eu tô fazendo até zigue-zague na pista aqui mas tô mandando de boa cara eu vou deixar eu vou deixar no verdinho ali ó décima primeira marcha tá pedindo marcha vamos na boa falta 89 quilômetros pra gente chegar cara é uma viagem é uma viagem Ribeirão Preto pra Sorocaba tá sendo uma viagem galera eu lembro uma vez que eu fui na praia cara nossa muito da hora velho eu fui de ônibus e a gente acabou passando pela serra e mano eu tirei muita foto cara eu nunca tinha visto isso é a primeira vez no meu casamento só pra vocês verem o jeito que eu tinha metade é noob até pra ir pra praia eu fui só depois de casado nunca tinha ido pra praia foi coisa linda primeira vez na praia a gente nunca esquece aí depois eu fui mais umas 4, 5 vezes depois não fui mais porque o dinheiro não deu a situação foi fraca o bagulho foi complicado e mano a gente vai por aí cara eu took simulator aí basicamente um dos jogos que eu queria muito que viesse pra Xbox One com sua sistemática realista e o sistema de cara você não cansa de jogar o jogo eu começo a jogar e eu não quero parar mais eu tô aqui entusiasmado com o jogo tô dirigindo um busão primeira vez no Eurotruck cara eu queria fazer um sistema de comboio online alguém sabe alguém indica um comboio da hora pra tá chamando pra jogar só pra jogar se divertir e como eu faço eu tenho que baixar eu tenho que fazer alguma coisa como é que funciona isso só pra mim saber entendeu eu preciso saber realmente como seria isso e os mods galera eu baixei na versão original vamos dar certo aqui vamos ultrapassar cara olha lá cara eu tô passando no túnel aqui é a serra mesmo tá aparecendo velho olha lá o cara já já foi pra lá velho vamos dar certo aqui cara vou passar dentro do túnel velho olha que louco bem louco mesmo cara estamos mantendo uma velocidade boa logicamente que temos o sistema de segurança que é 90 né por hora aonde é uma pista de 80 eu tô metendo sarrafo velho cara se eu tivesse com o sistema de auxílio desligado basicamente deixa eu ver essa placa que ele quer vamos ver aqui Lages Lages Ourinho Sorocaba deixa eu ver o que mais Registro Curitiba Lages Ourinho Sorocaba Sorocaba é pra frente cara então tem que ir pra frente será que se eu conseguir desligar esse sistema aqui eu consigo ir sem o GPS galera só pelas pelas placas será que as placas indicam corretamente vamos ver a placa aí da frente vamos lá vamos lá deixa eu dar certo aqui que eu sei que eu vou ter que virar daqui a pouco Sorocaba é reto eu preciso ir pra Sorocaba Sorocaba é reto eu preciso ir pra Sorocaba Sorocaba vira corretíssimo velho eu conseguiria ir de boa cara eu conseguiria ir de boa o que vocês acham galera tem algum mod aí que dá pra tá melhorando esses mapas galera vocês que jogam Euro Truck aí cara eu acho muito interessante aqueles comboios quando a galera sai no online tá ligado isso daí nossa cara a experiência do jogo é outra situação cara onde você tá andando pelo jogo tá fazendo coisas novas no mapa e não entra na minha frente não cara caraca velho vamos lá vamos lá chega aí vamos lá vou dar uma aceleradinha aqui nossa caraca velho já tá no amarelo de novo vamos começar a consumir combustível demais Sorocaba limite de município vamos lá caraca velho olha lá seria bacana se eles simulassem mesmo a cidade de Sorocaba imagine cara não sei eu nunca apesar que eu nunca fui pra Sorocaba né mano imagine ah metade aí tá igual a Sorocaba não sei não sei cara ah mano tomei multa velho agora já foi agora já tomei multa cara tava tão perfeita a nossa viagem galera pra Sorocaba tava tão perfeito e eu conversando olhando a cidade aí de repente do nada cara o bagulho começou a mudar velho é aqui mesmo né que eu tenho que entrar cara ah não nossa bem no finalzinho da viagem a gente consegue bater o ônibus a gente consegue fazer de tudo galera eu não acredito que a gente bateu ah vou ter que parar aqui ah lá galera já tá esperando a gente já ah tô mudando cara eu tô com menos 11 mil cara tô com menos 11 mil deixa eu ir aqui agora 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 vamos lá cara vamos dar uma reduzida aqui vamos dar uma ré vamos lá galera agora é a hora hein ae galera deixa eu virar mais um pouco beleza galera terminamos aí a nossa conquista estamos juntos aí espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito tamo junto é nóis valeu metrô game eu com mais um vídeo pra vocês vamos lá tchau tchau Obrigado.